Existe uma frase do filósofo Heráclito de Éfeso que diz mais ou menos assim, o homem nunca consegue entrar no mesmo rio. Por quê? Porque o homem, ao entrar novamente naquele rio, já não é mais o mesmo homem. Da mesma forma, o rio também não é o mesmo rio. E refletindo nessa frase, que é uma frase muito antiga, eu fiquei pensando, nós, como cristãos, que tivemos contato com o rio de águas vivas, esse rio que flui do trono de Deus, como diz em Apocalipse 22.1, nós também não podemos continuar sendo as mesmas pessoas. Se torna impossível, na verdade. Quando alguém continua sendo a mesma pessoa e se diz convertida, na verdade, essa pessoa nunca teve contato com esse rio, porque é impossível. Quando a gente tem contato com o rio de águas vivas, é impossível a gente continuar sendo a mesma pessoa. Apesar dessa frase dizer que o rio muda também, no nosso caso, a gente sabe que o rio de Deus não muda. Ele é imutável, ele é perfeito. Ele jorra perfeitamente água perfeita. É um eterno fluir de água perfeita, de águas purificadoras, águas que trazem a saciedade para a nossa alma. Saciedade é essa que nos faz querer deixar aquilo que a gente outrora buscava para satisfazer a sede da nossa alma. Porque a gente agora está saciado, porque a gente se alimentou desse rio de águas vivas. Mas é isso, pessoal. Se você continua tendo hábitos que você tinha enquanto não convertido, peça para que Deus faça fluir em você e através de você esse rio de águas vivas. Porque uma vez que isso acontece, você nunca mais será o mesmo. Deus te abençoe.